Olá, bem-vindos, vindas e vindas ao Desculpa Alguma Coisa, que é o meu videocast. Eu sou a Tati Bernardi, hoje eu resolvi trazer toda uma jovialidade para o programa, mas não estamos aqui para falar de mim, e sim da nossa convidada maravilhosa do dia. A gente já conversou tudo no camarim, a gente está até meio cansada já, mas vamos a ela, vamos à convidada. Ela é atriz, humorista, cantora, apresentadora, psicóloga, mãe do João Antônio, gata, sensual, olhar penetrante, luta pela democracia, deusa, inteligentíssima, respirei, culta, cínica, tem paciência com fã em porta de teatro, ganhou uma cacetada de prêmios no teatro, no cinema, na televisão, você vai lá e dá um Google, porque a apresentação não pode ser muito longa. Ela é que tinha a pena das pessoas confinadas no BBB da primeira edição, que já desmereceu a comédia antes de descobrir que pagaria todos os boletos fazendo comédia. Verdade. Ela é que foi para a Índia com o Ivaldo Bertazzo, que foi meu professor de dança, apesar de eu não saber dançar e ele ser o melhor professor do Brasil, e resolveu lá na Índia ficar muito iluminada e fez um post na verada do ano pedindo desculpas a todas as pessoas que ela magoou, pois eu quero saber se... Você fez isso? Você fez isso. Mas não atrapalha a minha apresentação, não. Desculpa. Ela que jantou comigo, mas eu fui embora mais cedo porque recebi uma ligação de gente querendo transar comigo e nem sempre isso acontece, então eu fui correndo e larguei ela no restaurante e ela me perdoou estar aqui hoje, o que prova... Admirei, não perdoei, admirei. Ela falou pra mim, vai. Ela que é Nissinha Magda, da Maris Mortícia, ela que é a deusa absoluta, Marisa Horti. Que legal, obrigado esse texto. Cara, o que a gente vai conversar? A gente ficou uma hora e meia, a gente contou a vida toda no camarim. Eu tô meio, vamos, vambora. Vamos, deixa pra lá. Vamos lembrar esse post que eu me lembrei. Vai. O que aconteceu? O ano passado, eu fiz muito serviço. Porque com o final da pandemia, juntou novela da Globo, que eu ainda estava com obrigação de fazer. E era uma novela que eu queria, de um diretor que é meu amigo. E eu tinha minha palavra também com a família Adams. Então eu fiz a doença mental de fazer novela no Rio e musical em São Paulo. E eu não tinha como dizer não. Eu tava contratada dos dois lugares. E aí ficou cansada e talvez tenha sido um pouco ríspida com seres humanos. Cansada é bondade. Eu fiquei de fevereiro a agosto sem nenhum dia de folga. Com aeroportos no meio. E um pouco ríspida é bondade. Ficou grossinha. Às vezes um cavalo, né? Desembestado e depois pedia desculpa e tal. Não muito também. Por isso também. Por isso que eu fiz o post. E alguém entrou lá na DM do Instagram e falou que bom que você tocou no assunto. Não, ninguém é. Fiquei ofendida mesmo. Imagina, eu morria. Imagina. Você tinha toda a razão. Eu fiz pra isso. Mas ninguém fez isso. E na verdade é uma coisa ridícula. Porque como se eu falasse aquele meu plano que tava quase super dando certo de ser a pessoa mais legal do mundo. Eu falhei. Eu falhei. Desculpa. Foi uma pretensão hoje, vejo. Mas ó, essa nem era a primeira pergunta. Mas vou começar com ela. Porque eu vi uma entrevista sua recente você falando de quando você fazia o Sai de Baixo que você tinha com o Miguel, fala Bela uma relação assim de Miguel, mas como é que eu vou saber? Sei lá, um dia você perguntou pra ele Ah, você tava improvisando. Como é que eu vou saber a hora que eu entro? E ele falou Você tá sendo muito ortodoxa. Você entra que eu faço assim com o pescoço e não sei o quê. E aí você também... Vocês tinham essa relação de... Bom, eu tenho 43 anos e eu sou de uma geração que era possível e maravilhoso ter esse tipo de amizade. Eu não sei o que tá acontecendo porque eu tenho assim às vezes eu preciso contratar assistentes mais jovens do que eu não dá mais pra falar assim com as pessoas isso mudou um pouco. Só que isso era onde eu garrava as amizades. Eu gostei das pessoas que foram duras comigo por exemplo na novela e me falaram umas que eu fui até pra casa assim. Eu adoro isso. E eu parei e falei nunca ainda mais gente mais jovem que falou comigo e o mais velho e você vai ficando estrela, né? Então você acha que você vai ficando acima do bem e do mal eu dei valor. Miguel é um mestre pra mim eu... é... Embora amigo chulo e eu já tenho amizade com ele pra de vez em quando falar bicha, tu é chato para um cacete. É isso, é isso eu adoro evoluir e ele pra mim ele acabou comigo porque que ele é um mestre? E nem tem idade tão maior que a minha pra ser mestre nesse sentido mas porque ele me obrigou a perceber o humor na minha vida eu tinha uma puta despreza pelo humor É, que é tá até na nossa aberturinha Eu achava um absurdo e ele um dia e ele ficava puto comigo me mostrando a importância o valor o gigante que é o humor como é chique pertencer à árvore genealógica dos comediantes no Brasil que é das mais nobres que a gente tem nesse país sem memória Mas você não sabia que você era muito engraçada? Eu sabia mas eu não achava que eu ia viver disso eu achava que isso aí era pra divertir minhas primas geralmente o talento maior que a gente tem a gente não dá valor Sim Né? Ah, isso aí é tão fácil que eu não vou viver disso eu preciso viver do mais difícil É, eu fico me cobrando o livro alta literatura que só o cara da Unicamp vai gostar e não eu falar essas besteiras que eu escrevo só que elas me sustentam há 20 anos É, fora que a gente é de uma família mais de elite ou pelo menos culturalmente de elite num país com uma divisão de classes absurdas e portanto uma divisão cultural absurda isso deformou a gente Sim A gente é elitinha No Brasil a diferença de classe é tão gigante que ou você fala pra aqueles 17 que estudaram ou você vai falar você tem que falar um discurso muito pouco estudado muito pouco interessante pra o resto do país O que é uma mentira, né? O que é uma mentira O que é uma mentira Você tem que ser inteligente pra todo mundo mas é difícil achar esse ponto E clara Inteligente e clara que são o que as pessoas querem em qualquer elite, idade Emoção Sim Vivas, né? E a gente tem essa deformaçãozinha Sim De dispensar porque na raiva da comédia tem a raiva pelo popular Sim Exatamente Essa era uma pergunta Quando você ficou popular você entrou numa crise? Entrei Ao mesmo tempo era tudo o que eu sempre queria Porque tinha meus amiguinhos ali de São Paulo Entende? Por exemplo o pessoal da Folha Galera da Folha Os primos Os primos do O Entende? Mas críticas É muito complicado fazer sucesso Mas aí saiu uma crítica Ah, a peça é bem popular para o que se diz Não, saíam coisas horríveis saíram coisas do tipo Marisa aprendeu a fazer teatro como quem escova o dente Saía isso? Saía Marisa vendeu a alma ao diabo Saiu Mas aí é um Meia página inteira Aí a vontade do crítico de me comer Eu acho Mas enfim Eu tenho um enorme prazer de ter me tornado uma artista popular Hoje ou veio desde aquela época? Eu tinha Eu tinha culpa por isso e ficava chateada que os amigos me criticavam Entendi Eu fui trocando de amigos alguns Maravilhoso Foi mais fácil Eu tenho muito orgulho Muita alegria E quando te chamavam de Magda dos lugares? Quando te chamavam Isso passou? Ainda não passou Todo dia Tu lhe jur Mas chamam na piada ou tem gente que acha que você chama Magda? Todo tipo Tem todo tipo Tem até Ah, eu amo quando eu vou num lugar bem metido Eu fui num hotel que a recepcionista era bem mais chique que eu Mais arrumada Galerista Galerista Ela tava Impossível Ela tava Nossa senhora Você quebra falando baixo Aquelas pessoas que pensam quanto mais alto você fala mais baixo Boa tarde senhora Boa tarde senhora A calabria vindo toda Não tô vindo amor Oi de máscara Tinha alguma situação muito chata A senhora pode por favor assinar aqui A senhora pode deixar o seu cartão de crédito Aquele ódio que você tem que deixar o cartão de crédito Enfim Obrigada Por favor Vocês podem retirar as malas da senhora Magda fazendo Aí eu amei Aí você falou Querida Só uma coisinha Meu nome é Marisa E ela Ela Não fez que nada Ah ela Nem você bateu Não registrou Ela era boa Ela era bem treinada Chique demais Mas aí você no começo se irritava mais No começo me irritava porque eu tinha muito medo de nunca mais poder fazer outra coisa Porque o barato de escolher ser atriz é poder fazer vários personagens Sim Aí de repente você fica Num Eu falei Ai meu Deus Nunca mais vou fazer outro Nunca mais vou fazer outro Mas hoje eu amo a Magda Mas tem uma coisa assim que eu fiquei pensando lendo sobre sua carreira E também sou uma fã há muito tempo Que assim Você fez Magda é a melhor atriz de comédia da história da TV Aí você foi pro Saia Justa Foi o melhor Saia Justa da história O primeiro né Primeiro Nunca mais teve um Saia Justa como aquele Então tem aí a Nissinha Melhor personagem A Nissinha foi outra que eu tive medo Nossa De nunca mais mudar É Tem uma coisa assim de como você fez tanto grandes sucessos Teve fase da sua vida que você ficava se cobrando fazer outro daquele tamanho ou vivendo numa certa melancolia desses lugares Deve tudo Sofri várias vezes pelas duas razões Graças a Deus eu nunca fixei muito num sentimento desse só Mas dá muito medo É uma carreira que dá muito medo porque só conhece o fracasso quem conhece o sucesso né Aí você foi pro Big Brother e conheceu o fracasso Ah conheci conheci legalzão Ali foi uma experiência boa de fracasso Você durou quanto tempo no Big Brother? Uma semana Você ficou uma semana? Nove dias aparecendo todo dia e depois me colocaram a revelia da equipe toda Gente, mas não ornava zero ali você e o Bel? Não, me colocaram pra fazer entrevista na casa das pessoas eu fui na família dos participantes Foi muito interessante E eu ficava na rua E aí, quem você acha? Eu fiquei Sobrei ali Aquela sobrada linda Por que você topou? Era aumentar o teu salário? Aumentaram muito o meu salário Me deu uma grana incrível E porque insistiram muito Eu insisti muito pra não fazer Eu tinha muito medo Porque apareceu uma grana incrível E porque eu fiquei vaidosa Porque eu parei pra pensar Talvez eu seja melhor que os meus personagens Porque ali era você, você Era eu, Marisa E poxa Um apresentador ganha em 6 meses O que eu ganho em 20 anos 30, talvez nunca Porque tem merchan Porque é um lugar Porque primeiro Ele tá fazendo dele mesmo Um personagem E é um lugar Você vai no Faustão Você vai na Ana Maria Braga Você vai no Ratinho É um lugar É tipo, quase o programa É dele ali, né? É ele É ele É dele Uau, eu quero um aumento Você vira um lugar Sim Entendeu? Você tem chance Tem chance Eu tô batalhando pela riqueza Desde que eu nasci Mas aí você durou 9 dias 9 dias E você detestou fazer Eu amei que eu vi uma entrevista sua Você falando que teve pena Daquelas pessoas Eu tenho pena Eu também tenho Eu tenho muita pena Eu acho que devia ser proibido Acho mesmo Acho que aquilo é lesivo Lesivo demais Pro sistema psicológico Psiquiátrico das pessoas Nossa Acho que dá lesão Sim Acho que é proibido Porque aquilo nasceu Se eu não me engano Se eu não me engano De uma experiência De psicologia Sim Comportamental Sim, nasceu Feita na Holanda Que eles queriam ver Na verdade Privando de Informações externas Se a pessoa enlouquecia Não Começou querendo saber Como eram os ciclos Naturais do ser humano Se seria 12 horas 12 horas Então o barato era Privar de horário De tempo De luz De informação Pra saber De que tamanho seria a noite De que tamanho seria o dia Se a pessoa tinha noção De que hora ela tava É isso Se era uma coisa de fora pra dentro Era de dentro pra fora Se ia comer Era isso Só que daí começaram a perceber Que tinha umas interações Entre as pessoas Dava um amor louco Entre as pessoas Dava uma coisa Minha irmã Conhecia dois dias E quando tirava um Que todo mundo Se desorganizava lá dentro Que dava um desespero Eles foram percebendo isso Então a partir desse Efeito colateral Desse Nossa, eles inventaram Um reality show Que é pior ainda Em vez de tirar um Vamos fazer como se Todo mundo tem que expulsar um E a gente falou De quando você fez a Nissinha Rainha da Sucata Pra mim Foi a melhor novela Que legal Que já existiu Já feita na história E a gente não precisa citar nomes Porque somos mulheres finas Mas te dói pensar Em colegas Que viram fascistas Cara Que Não sei se É Que vai pra um discurso fascista Sempre foi musa da direita Sempre? Sempre foi, gente Em plena ditadura A Globo Não vamos sem gêneros Verdade, é Eu tenho medo A namoradinha do Brasil Não A Globo surgiu Durante a ditadura militar A Globo era Durante muitos anos Um instrumento Da manutenção Da direita Ninguém vai ser Sim Ingênua Não tô cuspindo No prato que eu comi, não E depois eu acho Que ela virou Uma tremenda ferramenta Pela democracia A Globo hoje Eu acho que Querer fechar a Globo É uma coisa Virou coisa de fascista Sim, sim, sim Entende? Eu acho que É um aparelho cultural brasileiro Que a gente tem que manter Que é muito bom Mas você sabe que pra mim Foi muito chocante Porque o Malu Mulher, por exemplo A minha mãe Você já pegou ela de outra Eu já peguei Porcina É, isso Pra mim Ela era a feminista Na televisão Mas ela virou A gente viu ela amadurecendo Como mulher E ela é minha amiga Eu gosto Que é minha amiga Eu admiro ela Ela foi sempre muito doce comigo Muito gentil Pessoa humilde No serviço No trabalho Eu quero crer Que seja uma espécie De idealismo E um pouco de Porque eu também no teatro Eu fiz Sunset Boulevard Norma Desmond Maravilha A ideia da pessoa Que foi famosa Podre, podre, podre Podre de famosa E que tem muita dificuldade De envelhecer Eu acho que é meio isso Você acha que rolou Tá meio pirada É um crepúsculo dos deuses É uma coisa Eu preciso estar em evidência Sabe Assim O cara chega na peça Preciso me destacar Muito bom esse filme Gente, vejam Billy Wilder Maravilhoso Ele chega lá e fala Ah tá Ela tem 50 e lau Que seria hoje 60 e lau Você quer fazer uma peça Sim Que peça você quer fazer Que papel você quer fazer Salomé Quantos anos tem a Salomé 16 16 Não é 26 Não é 36 É 16 É muito bom A mulher tem 50 E eu senti uma coisa nela Uma coisa infantil Uma coisa de trancinha Uma coisa de juventude Nossa, muito bom isso Não tem? Sim Eu acho que é uma coisa mais isso Porque ela foi a mais famosa do Brasil Durante três décadas Sim Na moradinha do Brasil A mais famosa Eu acho que não é fácil Sim Então eu dou esse perdão aí Agora, podia parar de fazer propaganda Com aquele verbo E podia, né? Podia Podia Você chegou a apresentar peça pra censura? Cheguei E aí? Era ridículo Primeiro que a gente tirava tudo que a gente achava que podia ser censurado Vinha umas senhoras Um tricô Isso ainda no tempo da escola de arte dramática Que a gente fazia peças no final E elas falavam mal da peça Falava assim Não gostei, viu? Daquela parte ruim Assim Coisas que não eram censura Não Elas vinham falar mal Gente, era ridículo Era ridículo E a gente tirava os palavrões Tirava tudo na hora E elas entendiam a complexidade do que tava Sim Ou era só Umas senhoras Que vinham fazer tricô Mas eram senhoras que não gostavam de arte Não, nem de artista Não gostavam de arte nem de artista Tratava mal Te ter que apresentar Elas eram Cafô É carita O que? Elas eram mulheres de militares? Quem que elas eram? Eram as senhoras de Santana Eram essas mulheres que tão na fila ali Conservadoras Vão na missa Eu quero Tomar Lembra? Aquela fila Aquela maravilha Aquela fonte de memes inesgotável Nossa, inesgotável Então, são essas São as mulheres caretas do nosso país E aí vocês tiravam ali três As mantenedoras da moral São aquelas que criam homens machistas Sim São aquelas mulheres Que vai tomar banho, né? Replicam Replicam a desgraça É, replicam a desgraça E era sempre mulher O racismo Não tinha homem Eu só tive contato com mulheres Censurantes Que coisa esquisita Esquisito, né? Muito esquisito E você tava contando Antes da gente começar O seu filho é de escorpião É isso? Escorpiãoíssimo Profundo E desde pequenininho Eu amei que você contou Conta que com dois aninhos Ele fazia climão Climão total Eu chego a dizer Que com dois meses Ele no meu colo Já me dominava pelo olhar Eu tinha vergonha De contar isso pros outros Porque eu era um bebê de meses E ele me olhava Igual a Rita E eu Claro, filho Eu já me levava Pra onde ele queria Era uma dominação no olhar Com dois anos Nunca foi hiperativo Nunca foi criança De quebrar as coisas Aquele que não para Aquele que se falava Ele ficava quieto Agora, se ele não gostasse Acabou o programa Não tinha mais alegria Não tinha mais piadinha Não vai brincar? Não, vou Vai comer? Não, vou Tudo bem? Com dois aninhos Dois aninhos Ele já fazia climão Quatro anos Ele inverteu o primeiro castigo Conta essa história Maravilhosa E eu fui botar ele No quartinho Para pensar Quatro minutos Um pra cada ano Estudei Nos livrinhos Pedagógicos E quando eu fui Foi a primeira vez Acho que eu quase nem fiz mais Porque não deu certo Fui fechando a porta Ele segurou a porta Com a mãozinha dele Ainda fraca Falou assim Agora você fica sozinha Chora Ele mesmo pegou a porta E acabou de fechar Ele inverteu o castigo E eu fiquei do lado de fora Chorei Óbvio Óbvio Claro Tentei soltar o cara Ele viveu esse trauma No Big Brother Quando eu vi pessoas confinadas Ah, que horror que eu tenho aqui Tem muita aflição E ele ficou meia hora lá Ficou, não saía Terminou o castigo Meu filho disfarçando o choro E ele Fica sozinha Chora Danado Gente Ele é, ele é Tinha osso, tinha osso Eu briguei muito com a minha mãe E a gente, quando o filho Quando a gente começa a brigar Com a gente, falar coisas Você fica Você não entende Mas eu fiz pra ti Eu fiz por amor Eu fiz porque era bom Porque Você não percebe Quando você foi autoritária Você não percebe Quando você tá desviando A natureza do seu filho Você não percebe Quando você Não percebe Que o seu filho É diferente de você E que isso Você tem dificuldade de aceitar Tem É esquisito Olha Eu acho que criar filho Tá dando certo É a coisa mais difícil do mundo E como que era a relação dele Com a sua mãe Eu tô querendo puxar essa mãe aí Do João? É Era maravilhoso Os dois eram almas gêmeas Infelizmente Você acha que ela foi Melhor avó dele Do que mãe sua? Sem dúvida Mas sem dúvida Você tava falando Uma coisa do ego Antes da gente começar Aqui a gravar Porque agora eu tô tendo a oportunidade De ter algumas amigas Que já tão virando avós E eu vejo, cara Eu conheci elas com as filhas Elas eram tão autoritárias Tão rígidas Brigavam tanto Era tão chato E com a avó Tá a pessoa mais fofa do mundo Ai, meus netos É um amor É uma coisa E eu falo É a mesma mulher Daí eu fiquei pensando Quando a gente Vai ficando adulto Você fala Eu vou querer Escrever um livro Plantar uma árvore E ter um filho Veja, tá na mesma dimensão Quer dizer, o filho é um pedaço seu Sim, é algo Eu vou fazer uma pelota minha Criarei uma pelota É o meu mestradinho Só que o filho não é a pelota O filho tem a vida dele É o começo da história dele Mas você tem a sua projeção de ego Sim Meus filhos O meus é muito grande E você quando nasce Você não parou pra pensar Que você tem que satisfaz Minha mãe Você começou a sua história Sim, sim, sim Você é protagonista da sua história Sim Então tem um problema de protagonista aí Quando você tem filho Porque é o meu filho Eu sou a principal da história E você é o sub É o É o Como é que chama? Não é subjacente? O secundário ali É Tem o protagonista E tem o Coadjuvante A gente não lembra o nome dele Porque a gente é muito protagonista Em nossas vidas Ai loucas Completamente Então Ele no entanto Dentro da pele dele Ele é o protagonista Você é a coadjuvante Sim Então dá um problema de roteiro aí É Você que fez ali Puerpério Pariu Não sei o que Agora vem ele Querer ser protagonista Você sonhou aquele filho Mais do que pele Do que puerpério Caramba Você desejou Aquele filho E mulher Tem muito isso né E vó Parece que perdeu A projeção de ego Isso que eu tava falando Se vier um neto roxo De bola verde De Nutella Você não sabe As bolas verdes dele Ficam lindas E ele é gordão Não fica Você tem que emagrecer Não Vó gosta de neto gordo Vó gosta de neto squálido Vó gosta de neto alérgico Vó gosta Vó gosta Quando a gente tava ali Fazendo a nossa maquiazzuzita Que se filho briga muito com a mãe A culpa é do filho Né Eu acho Eu briguei muito com a minha E você meio que acabou com a minha manhã Porque eu tava a vida inteira Achando que a culpa era da minha mãe Eu tô há 20 anos na terapia Botando a culpa na minha mãe Não é nega Não é a gente que tá errado A gente que tá errado A gente tem que mudar Porque se ela for um monstro Realmente você tem que perdoar E parar de vê-la Parar de ver Mas aí Ah, não Vê menos Não, a mamãe não é um monstro Criar uma coisa assim Normal Ir pro caminho da civilidade Sim E você Se pudesse voltar no tempo Você teria uma outra relação com a sua mãe Teria Se bem que Você batia muito de frente Muito Se bem que o temperamento dela era suportável Gente O meu também não é fácil A gente toda Ela é capricórnio A minha mãe Tinha aquela velha coisa, né Você não quer ver sua mãe Isso é outra coisa que machuca muito Vindo no meu filho já grande, né Já adulto Ele prefere Tem o planeta Terra, né Quantos bilhões são? Muitos Qualquer um Menos a mãe Qualquer um Nossa Que idade começa isso? Nossa, eu não lembro Eu observo pra você Tem época que você fala Não Tô num quarto trancado ali Qualquer pessoa do planeta Terra pode entrar Menos a minha mãe Sim Isso deve doer muito pra mãe Dói pra caramba E você só entendeu a hora que o seu filho fez com você E é real Porque pra ele se desenvolver Ele tem que negar pai e mãe Sim O quê? Meu pai e minha mãe não qualquer um Meu inimigo de Pré Prézinho Do jardim Inimigo da escola Prefiro aqui do que minha mãe É muito estranho isso, gente É muito estranho E lá na Índia você conseguiu meditar? Porque você Você é pilhada que nem eu Eu tenho uma dificuldade com o budismo Apesar de amar Não, mas onde eu fui Eu tenho uma história com o budismo bem mais longa Que é com o budismo tibetano Que começou em 1990 E com eles eu já consegui meditar várias vezes, sim Porque é uma meditação dinâmica Eu gosto de meditar junto com outras pessoas É divertido Eu aprendi mais meditar Foi com o budismo tibetano Com o mestre, com o guru Mas aí tem mantra Mantras Tem mais Repetições Foco no chakra lá embaixo É dinâmico Entendi Não é quietinho ali Não Esse quietinho eu não consigo Você vai imaginando flores de lótus Imaginando circular pra direita Imaginando cor Imaginando sílaba É muito melhor E aí vai entrando uma energia com as outras pessoas ali Aí eu vou E na Índia agora foi mais um tratamento médico mesmo Ayurvédico Tinha uma coisa chamada meditação Mas era hiperventilação Era aquele Como é que chama? Ah, é o pranayama Pranayama Então várias técnicas de pranayama Sei, eu já fiz esse 4, 4, 4, 1 Mas na Índia é super legal Saiu o Meleca de 1985 Quando eu fiz esse Eles sabem Mas com os jeitos ali Que é uma delícia Porque você fica drogado de oxigênio Sim, é incrível É incrível E eles tem umas boas ali Bem legais Umas técnicas bem boas Mas é bem médico Assim Não é uma coisa Olha essa imagem E visualize Não O que eu fui fazer agora Foi tratamento médico Então E você tava me contando No seu tratamento Que você foi estimulada A ter diarreias e vômitos Limpeza Começa por limpeza Detox Mesmo Limpar E vai da pessoa Vai do seu histórico de doenças Vai do que você quer mudar Você já chega lá É médico mesmo O tempo que você vai ficar lá E pra mim Eu me lasquei Porque comigo era assim Não, you're a very strong woman Very strong Eu peguei tudo Que foi de difícil Veio pra mim Teve gente Ai, não precisei vomitar Teve gente Ai, não precisei tomar o purgante Pra mim eu peguei tudo Você pegou tudo Inferno Strong woman Strong woman Pegou umas virosezinhas Peguei nada Só Não, já fui pra Índia outras vezes Nunca fiquei doente na Índia Só teve a caganeirinha básica Não, ali é um ambiente controlado Você tem que ter cuidado Com a água na rua Mas é só água mineral A gente tomava 5 baldes por dia Não é que você falou Pegou tudo Eu falei, ela pegou coisa no ar Ela pegou tudo Não, não É um ambiente bem Bem controlado Bem médico Bem carinhoso, inclusive Ai uma hora eu perguntei Gente, a coisa do vomitar Pra que é que precisa? É muito inteligente Isso o Ivaldo depois me contou Tem o pulmão Pulmão Nada a ver com vômito Tem a pleura Pele de dentro do pulmão Pele de fora do pulmão Esse espaço no meio chama pleura Quem já teve derrame de pleura Sabe que aquilo pode encher de água Água no pulmão é a É água na pleura Na pleura Muitas vezes O corpo tem muita dificuldade De limpar aquilo Depois de uma certa idade E no entanto O pulmão é o filtrão maior E você fumou muito na vida Fumei Graças a Deus parei 13 anos já Doenças que você teve Umas pneumonia Que a gente nem sabe que teve Às vezes tem umas manchas Você vai descobrir Putz, tive uma pneumonia Nem soube Doença mesmo Catarro, muco Que vai filtrando Dizem que Segundo a Ayurveda O único movimento Que faz a pleura fazer Assim É vomitar É vomitar Porque o esôfago Cria na caixa torácica Uma coisa assim Que faz E limpa ali E limpa ali Gente Você sabia disso? Então Não, eu tenho pavor de vomitar Eu vomitei 5 vezes na vida Meu pulmão deve estar cagadíssimo Imagina Nada a ver Tem várias ali Que não pegaram isso Que não precisou E eu não Tenho facilidade Mas a minha amiga Por exemplo Que foi comigo Nos primeiros Que você tem que tomar gui Derretido de manhã Sim Acorda Pá Gui Primeiro dois dias Que é aquela manteiga Que não é manteiga No outro dia 4 dias No outro dia 6 dias Porque ela Umia alguma coisa Umecta Umecta Solta né A palavra correta é solta A minha amiga já vomitava no gui Então ela pulou Essa aí Essa foi Essa abraçou Antes da gente ir para os nossos quadros Aqui eu queria falar Do Bárbara Que eu fui te ver No teatro E tive síncopes De riso E choro E achei sensacional Eu amo a Bárbara Gância Inclusive a minha coluna Na Folha de São Paulo Eu entrei no lugar dela Quando ela saiu Foi uma honra para mim E eu acho ela sensacional Já tive com ela Em alguns eventos E fiquei encantada Eu tive também A mesma coisa com o livro dela Crise de choro Crise de riso E aí queria que você contasse um pouco Como que você resolveu adaptar o livro Como foi Não foi uma ideia minha A ideia foi do Bruno Guida O diretor O diretor Que hoje virou meu grande amigo Que emulou a produtora Renata Alvim Que hoje a gente tem a Renata E os Griesi O Marco e a Daniela São os produtores Eu já conheci a Renata Do Adams Um E Bárbara Ele ficou fazendo Esse jogo das três Dizendo para uma Que as outras duas queriam Dizendo assim Nenhuma das três queria Mas ele começou a fazer assim Ah, esperto Foi esperto E aí a Bárbara falou Ah, claro Que eu topo Só se a Marisa Hort Descobri que ela era Minha fanzona Que legal Ah, vocês não eram amigas? Não A gente se conhecia De amigos em comum Mas a gente nunca Não era amiga Aí a Renata falou Eu li o livro E falei Não dá uma peça isso Eu falei Ela faz palestra sobre isso O livro está aí Ela é minha nome Minha contemporânea Minha próxima Pô, a mulher faz palestra Que peça que eu vou fazer? Não A gente vai fazer uma dramaturgia A partir Do livro Aí já me interessou Eu nunca tinha feito Um monólogo na vida Era Auge da peste negra Do Covid Estava no auge E eu falei Vamos Me entreguei Acho que a humildade Que a pandemia deu Você chegou a fazer online A peça? Não Não apresentei online Mas os ensaios Começaram online As nossas reuniões de texto Ah tá Mas a apresentação não tem Michelle, eu e Bruno Não online Ela escrevia, escrevia, escrevia Mandava pra mim Abríamos os computadores Eu lia E eles ficavam vendo O diretor via A autora via Ela escrevia, escrevia Acho que esse pedaço Isso foi muito Trabalho de mesa Muito online E aí Eu Putz, adorei a Michelle Ela conseguiu fazer uma coisa Muito legal Ficou bonito, né? É linda a peça É linda Eu fiquei pensando Se você chegou Essa pergunta é muito burra, né? O ator Ele não precisa ter Vivido algo assim Ou convivido tão de perto Com alguém Pra trazer Mas eu fiquei curiosa Se você teve algum De repente Caso de alcoolismo Na família Não Graças a Deus Não tão sério Todo mundo em casa É quase Tá ali Na vermelha Quase rehab Assim Quase limítrofe Você é compulsiva? Você tem alguma compulsão? Tenho bastante compulsão Cigarro Cigarro Foi uma época Cigarro Já fui bem viciada Já fui mais viciada Em maconha Já teve em Roupa Comida Às vezes Compras Não Compras Não tem nada Ao contrário Não é consumista Não Zero Nossa, eu sou tão consumista É um fera Zero Zero Eu tenho até compulsão em Doar Entendi É Mas comida Se deixar Você fica Comida se deixar Nossa, eu cismo com uma comida Vambora E relacionamentos tóxicos Que não é à toa Que tem esse nomezinho Tóxico depois Sim Isso aí é bastante viciada também Vamos chamar o primeiro quadro Que é o Me engana que eu posto Esse é o quadro seguinte Alguma coisa da sua fala Em que você se elogiou Falou muito bem de você A gente volta Pra você dar a real Mas você é tão honestona Você não fez a gatinha Na minha vida é tudo bem resolvido É ruim que eu faço É Eu sou até ingrata Vamos Então vamos pegar aqui Alguma coisa que você falou Agora Agora Tipo agora Não é na sua vida É agora Vamos lá A gente pode falar Onde você se irritou Por exemplo na Índia Que a gente tava só falando bem Várias vezes Eu queria morrer Eu queria matar as pessoas Maldivas é uma hora e meia de lá E o precinho é barato Eu falava Caceta O que eu tô fazendo aqui Vou pra Maldivas Eu me via uma hora e meia Com um bangalô Naquele mar transparente Com a lagosta E uma champanhe na mão Não podia comer bicho Não podia tomar champanhe Ainda bem que você é sincera Porque deve dar Deve dar essa angústia Desespero E quando começa a massagem de pé Homens com os pés Sobre você Cara Vou morrer aqui Paralítico Ele vai quebrar uma costela Não Uma vértebra Eu falava assim Como é mesmo Cadeira de roda Em inglês Wheelchair Wheelchair Ah Ah Eu falava Vou morrer aqui E depois dava um alívio Total Impressionante Total Pensei que eu ia ficar paraplégica Pensei que eu fosse ficar cega Porque tem o negócio do gui no olho Tipo um óleo queimando seu olho É uma manteiga Amiga Deita Bota a paredinha de uma massinha de pão Que usa muito essa massinha Eles põem essa massinha Fazem uma piscininha aqui Com a massinha de pão Você fala Louco isso aí Pá Joga gui Morninho Faz a piscina considerável Fala Open your eyes É no cu que eu vou abrir meu olho Na manteiga bicho Eu não vou Open your eyes Não, não Eu monto Open your eyes Vai queimar a retina Não, é morninho Você sabe que não vai Sim Você já está sentindo toda a temperatura por aqui Você fala Meu Deus Você vai entrar óleo dentro da minha Pá Pá Amarelo Turvo Uma piscina de manteiga Pá 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 Agora vai Consegue Dar uns ardidos Aí vira o olho Meu Aí cega Estou cega Estou na mão de pessoas inconsequentes Estou de gente louca O Einstein está super longe O terceiro mundo horroroso Índio O que eu estou fazendo Vem tudo Vem tudo Vem ódio Vem todo o nosso preconceito Todo o nosso preconceito Vem tudo Vem tudo Aí vai lá Pá 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 Daí Pronto Tiro aqui a tampa E sai O guia Você fala Cega Cega Por dentro Cega Aí pega o papelzinho Tá Faz assim Fica bom Não fica nem cebado E aí Mas serve pra quê? Limpar Serve pra você estar no jantar A pessoa fala Nossa Você tem olho verde O branco Fica mais branco O verde Fica mais Eu tenho castanhos Eu sou aquele tipo Que fala Não olho direito Fica verde Eu vou chegar em casa Vou meter um guia no olho Já tô vendo tudo O que vai ser a minha noite Mas várias vezes Eu quis matar eles Quando eu tava no vomitório Eu berrava Eu vou prender vocês Eu vou matar vocês Enjou terrível Uma vontade de matar Não adianta querer prender a gente Vários já tentaram Ninguém conseguiu E meus terapeutas Eram dois gatos Dois bonitões Lindos Dois indianos Gatos E a roupa não existe Fica com uma sunguinha ridícula E nego passando a mão em você É porque a dor Vem rápido Então o seu tesão Suas fantasias sexuais Mas acabam em minutos Mas eu tive algumas Algumas fantasias sexuais? É claro Eu acho que tava linda Você toda de óleo Ali Os caras passando a mão Aí cheguei pra bédica E falei assim Mas eles são muito bonitos Ela falou Close your eyes Gente Levou uma bronca Não é pra isso Que você tá aqui Ai meu Deus Maravilhoso Maravilhoso E fiquei amigona deles Quanto tempo você ficou lá? 15 dias? 21 21 Você aguentou Eu tenho uma amiga Eu tô acompanhando uma amiga Quis morrer várias vezes Eu tô acompanhando uma amiga Que tá lá Ela ficou os primeiros 10 dias querendo morrer Agora ela já tá Vou morar aqui A gente vive na mentira A gente vive no Nos primeiros 5 dias Você quer morrer Tem coisa mais desagradável Que tem Fala que é banheiro O dia inteiro Aí quando chega lá No final Vem o purgante Você fala O que? Já tô Já tô do avesso Eu já tô bolhada Você quer o que? Que eu como a sabão Em peio de bolhas? Eu já tô do avesso Não tem mais o que lavar em mim Meu Já tô lavado comendo brócolis Eu tive algumas alucinações também Porque era tudo vegetariano No final Alucinação? Tipo Cheirou um brócolis? Não Tipo Eu vi um quiabo No prato do lado Ali Eu achei que era um pene ao pesto Meu Olha Onde é que você conseguiu Esse bolo Era um quiabo Eu vi o pene E vi uns pãezinhos Daqueles pita Aqueles pãozinhos magricelinhos Os únicos Que você podia comer Enfileiradinho assim Achei que eram fatias de pernil Falei Acho que tá na hora Você alucinou Você alucinou Mas eu tô sem comer carne De boi, de porco Desde que você voltou Maravilhoso Saudade bacon Vamos agora Para o maravilhoso quadro Nove perguntas e meia de amor Quero saber qual é a meia A meia A meia é onde tudo acontece Se o cara não tem A sua agilidade Para a ironia O que você faz com ele? Dá para dar Para se apaixonar? Ah, eu amo ironia É difícil, né? Eu amo Eu uma vez me separei De um homem que foi muito importante Na minha vida E que falou assim Eu aguento tudo Menos ironia Eu falei, que choro Ah, gente Mas é o que eu tenho de melhor Para dar É a melhor parte É a minha melhor parte Acho muito difícil Ter uma relação com pessoas Sem humor Já me forcei a ter Mas não dá certo Não dá Se o cara Se o humor do cara Vai até o lugar Onde ele ri muito de você Já está ótimo Ele não precisa Ele ser o grande piadista Não, não precisa Mas ele precisa achar a graça Ele precisa, sim Senão eu não consigo me sentir nem Se não rir das minhas piadinhas A gente já assumiu aqui Que o nosso pau é nosso humor Exato A gente já assumiu É Próxima pergunta Você postou recentemente Uma música do Bob Marley Que eu amo Ele fala de new feeling Para um dia positivo Algo assim É isso Você pode cantar se quiser É isso A minha pergunta é Você curte relacionamentos Good vibes Paz, positividade Ou eu preciso de uma briguinha E de raiva Para ter tesão Por que você enfiou Bob Marley na história? Porque tem cara de good vibes Vai ver a vida dele Com as sete mulheres Que ele teve Nada de good vibes Não, é só que essa letra É muito É uma positividade É, eu acho bonito O jeito que ele compõe Falando de lutas sangrentas Com a música tão suave Eu acho isso Uma grande sabedoria dele É, e virou música De maconheiro good vibes, né? É, mas é uma música de protesto Pessoas que não entenderam exatamente É Eu gosto muito dele Falar de coisas tão dolorosas De um jeito tão Tão leve Tão leve Tão feliz, né? Eu acho isso uma puta habilidade Não, eu gosto de uma briguinha De vez em quando É triste, mas eu preciso Eu forço a briguinha Que coisa, né? É triste É triste Terapia pra gente Tá bom Você disse recentemente Que uma hora As coisas, mesmo fazendo muito sucesso Precisam acabar Então eu vi uma entrevista sua A Magda começou meio tola Eu falei isso? E terminou tomando água de privada Foi Você deu uma entrevista falando Tem coisa que mesmo estando no auge Tem uma hora que ela precisa acabar O que eu te quis dizer com isso é É um personagem que se esgota Entendi Não há mais como crescer Ela começa tola Tolinha Aí mais tola Aí mais burra Aí não sei o que No final era uma meba Um ser unicelular Ela já tinha uma cloaca Entendeu? Ela tinha que tampar a água da prima Não tinha mais piada pra fazer Sim Assim como o Miguel começou Como um burguês safado E terminou escondendo O serial killer Praticamente cadáveres do coisa O Vavá começou tolão Era um imbecil no final O Vavá Os personagens vão se esgotando Sim Foi no extremo ali É uma sala só Não tinha um lavabo pra fazer uma cena Não tinha um corredor Entendi Não tinha pra onde escapar Só tinha como crescer no exagero Só tinha que aumentar o exagero Então foi um pouco isso que eu quis dizer Mas você acha que acabou no auge? Ou acabou porque tinha que acabar? Não Acabou já na decadência Já tinha uma decadência Já tinha uma decadência Mas porque acabou o tesão Então não é auge Não, mas um auge De uma conexão absurda De ele se tornou meu melhor amigo A gente hoje em dia se dá bem Barará, barará Mas Não, não Eu já te falei Meus relacionamentos não são exatamente De Deus, né? São mais do outro É mais pro diabinho Não, não, não Não teve Não teve Nada acabou no auge Eu tive alguns grandes amigos Que eu adoraria que virasse uma transa Que a gente até tentou talvez transar Que foi um fracasso Que a gente teve um acesso de risco no meio Não, vamos daí Ele é hétero, eu hétero Mas não eram bonitos Não é isso Mas tipo Amigo Amigo Para com essa loucura Entendi Não é Ah, ia ser tão bom, né? Que é tão gostoso Como seria gostoso A gente poder transar com os nossos grandes amigos Com os nossos amigos Eu transei com uma boa parte deles Que viesse junto, né? O amor de amigo O amor de ser Sim Mas nem Buscando A gente namora tanto bosta E não consegue transar com os amigos É a verdade Essa é a verdade Aí a gente tava falando Do seu fracasso Seu único fracasso Big Brother Brasil Porque o Bial Era aquele ser humano É, né? Mais durinho E você Estão fazendo um sucesso agora? As pessoas adoram Eu resolvi falar desse assunto Era uma caixa preta Ela sai toda entrevista Agora ela tem que falar disso Mas a minha pergunta é Se você já teve algum date Que deu esse match horroroso Do cara ser muito durinho Quer dizer Não deu o match no caso O Bial Hoje ele é outro jornalista Ele tá muito mais solto Muito mais Sim, sim, sim Inclusive ele tem um programa Muito mais artístico Inclusive ele tá se expondo Gravando poemas Fazendo livros mais artísticos Sim Mas na época ele tava vindo De correspondente internacional Guerras Bem, guerras Bem, aquela imagem do jornalistão Então foi pior ainda Nosso encontro Porque eu sempre fui Excessivamente informal Sim Talvez E ele excessivamente formal Sim Deu batimento Já tentei sair com o homem certinho Já tentei sair Deu errado no jantar No almoço Já dá no primeiro encontro Deu problema no almoço Por quê? Porque aí ele não Não, eu tenho Acho lindo o homem de terno Acho lindo o homem certinho Não, porque não era só o terno Eles querem princesinha, não querem? Não era só o terno A gente tinha diferenças ideológicas mesmo Entendi Era umas diferenças Meio incontornáveis, assim Mas o quê? Mais de direita o cara? Mais de direita Falando mais sobre pobre De um jeito que eu não gosto Entendi Falando do país De um jeito que eu não gosto Tem que ir embora daqui Aqui já acabou há muito tempo É, tipo isso Tipo esse comentário Tipo isso, tipo o filho da empregada Coitado Passa um fim de semana com ela No final de semana Ele volta, sabe o quê? Imitando bêbados Porque é só o que ele vê Lá na região dele Então eu vou parar Não vou deixar mais Ele se encontrar com a mãe dele Entendi Oi Oi Hein? Não dá Acaba o tesão na hora Falando mal de mãe Quando fala mal da ex-mulher Uma louca Uma mulher louca Uma mulher que já tem 40 anos De menino e saia Não Não dá Você levanta e fala Dá licença Dá licença, querido Vou banheiro e sai Vai embora E bloqueia a pessoa do celular E homem que é casado E que tá com a aliança no bolso Isso já aconteceu bastante Você já experimentou ser atriz, Tati? Fujam de homens de terno Já experimentou ser na playboy? Já experimentou ser símbolo sexual? Vem cada coisa que você não tá entendendo Você não tá entendendo Você fala Mas bicho, você é casado Você não me contou Ué? Você não é atriz? Já escutei isso O quê? Mas aí porque é atriz Que papo é esse de querer casar? O que você tem a ver com o casamento? Você é atriz Tipo, você é puta O que você tem a ver com o meu estado civil? Entendi Já escutei isso Gente E eu me vi numa cama assim Peraí N7 Bruno Paulo Goulart Não, tem a Glória Menezes E eu falei Fora! Fora! Quando eu me vi Eu tava lembrando dos casais Lembrando dos casais Você gostou? Que horror Já Meu Deus do céu Aliás, a pergunta da playboy Era a última Mas a gente já pode ir pra ela Não vamos deixar a pergunta da playboy Já escutei essas coisas Eu vi no teu Instagram Que a Bárbara Paz te chamou De Poesia Selvagem Eu achei isso tão lindo Você viu o que ela disse Ela escreveu uma coisa Ela é talentosa pra um cacete Ela é maravilhosa Ela é muito E as fotos que ela tira Já viu? Ela é incrível A fotógrafa que ela é E o documentário que ela fez Aquilo é bonito Eu que sou muito fã da obra do Babenco Tem que ver É Quem não conhece o Babenco Também tem que ver É lindo Ela é incrível E eu amei Porque é um vídeo seu Que você tá num Um barco E você faz uma dança no barco Ah, o gringo Cabelos Aí ela Ela escreveu Marisa, você é uma poesia selvagem Você acha que você Na hora da pegação É uma poesia selvagem? Adoro Adoro Tá curiosa Eu tô curiosa Eu quero saber dessa pedida Você quer que eu me autodefina na cama Como uma poesia selvagem? Uma poesia selvagem Tudo bem, sou É, pronto É só isso É a resposta que a gente queria Ela é uma poesia selvagem na cama Você que tem formação em psicologia Já ficou analisando o cara? Hum, esse aqui entra no tal coisa que eu estudei Isso aqui Várias vezes, né? Isso é chato Isso é chato Porque eu estudo psicanálise Parei com esse negócio Faz tempo que eu larguei a escola, né? Quer dizer, eu me formei Mas faz tempo que eu saí Mas tá lá, né? A sabedoriazinha tá lá Meu jeito de ver o mundo é esse Meu jeito de ver o mundo é psicológico Mas vamos lá Você que já viveu a Magda Este grande sucesso Hum É... Com certeza você já percebeu É... A quantidade indecente de homem Que prefere mulher burra, né? Sim Já teve alguém que... É uma fantasia enorme Já teve alguém que correu de você Pra você ser essa gênia maravilhosa? Vamos inverter a pergunta Poucos ficaram Maravilhoso Vamos perguntar quantos ficaram Sim Respondeu Respondeu com maestria Você já foi viciado uma época em cigarro Que você contou, né? E aí você deu uma entrevista Faz um tempo já Dizendo que quando largou o cigarro Engordou Aí foi fazer um papel De uma... Acho que em alguma novela Aí precisou emagrecer E barará Esse é o tipo de entrevista Que hoje em dia Essa entrevista deve ter o quê? Uns cinco anos Não sei Agora não pode mais falar Que quer emagrecer Ah, não? Não pode mais falar É... Eu tenho assim Antes eu tinha um outro podcast Que era o Calcinha Larga E sempre que eu falava Ah, sei lá Entrevistando alguém Eu falava Ah, porque daí Foi uma época que eu tava Tentando fazer uma dieta Porque eu tava com uma pança Não sei o quê Era canceladíssima no dia seguinte Porque não pode mais falar Que quer emagrecer O que eu acho assim Eu não tenho questão nenhuma Uma com o corpo do outro Acho lindo As mulheres body positive Que tão no Instagram Falando É isso aí Esse é meu corpo Eu respeito meu corpo Mas eu me sinto mal Se eu, de repente Tô com uma barriga Que eu não tô afim de estar Entendeu? Eu acho assim Muito perigoso Porque esses questionamentos Todos nasceram De grupos que estavam putos Da maneira como estavam Sendo tratados Na mídia Isso é absolutamente respeitável O gordo e a gorda Não aguentam mais O preto não aguenta mais A mulher não aguenta mais A gostosa não aguenta mais Mas o velho e a velha não aguentam mais O japonês O oriental O nissei não aguenta mais Tá Isso é muito legítimo Acho o maior barato Que aparece O gay não aguenta mais As minorias mesmo Tão de saco cheio Pô Trata em direito É o discurso Nas palavras Que na palavra Já tá mostrando Que você não gosta de mim Que eu sou pior Que eu sou ridículo Super legal Super importante E eu fico feliz De ter visto isso De estar vendo isso Então nasce legítimo Nasce Vamos chamar assim Grosseríssimas linhas Vamos dizer de esquerda De inclusão Porque tem esquerda Que não é inclusiva Uma esquerda bonita Inclusiva De considerar as minorias E tudo Muito bem Só que daí Isso pode ser usado Eu sou matriz Qual é a minha profissão? Sair do meu lugar de fala E pegar o seu Eu sou profissional Em entrar na pele dos outros Sim Em pegar o lugar de fala Que não é meu Aí eu não posso Ah não Quando comecei a minha carreira Eu tinha 23 anos Talvez até hoje A peça que eu fiz melhor Eu fiz Criança enterrada Do Sam Shepard Eu fazia Hallie A velha Que tinha 72 anos Eu tinha 21 22 Sei lá E era incrível Porque todo mundo acreditava Que ela era velha Chegava no camarim Olhava e falava Oh desculpa Ninguém me reconhecia depois Isso é uma Talvez hoje eu não pudesse Porque você está pegando o lugar Porque eu estou pegando o lugar De uma atriz velha Eu não posso fazer um travesti Que eu morreria de vontade De fazer papel de travesti Carolina Ferraz Fez muito bem Num filme do Do Fábio Barreto Ótimo Eu queria fazer um travesti Um dos papéis Que eu tenho vontade de fazer Eu queria fazer um homem Não pode sair Eu queria fazer uma preta No carnaval Não pode sair de homem Eu não posso Eu não posso fazer uma preta Eu não posso fazer um travesti Eu não posso fazer um homem Como é isso? Começou a limitar Então a queixa que nasceu Como uma coisa libertadora Está fechando Concordo com você Está virando Porque já já é guileade Todo mundo está feliz Eu não posso falar De nada desagradável Eu sou uma atriz Eu estou te emocionando Você sentiu uma coisa difícil Sobre alcoolismo Na minha peça Porque seu pai Você vai lá e me processa Você não tem direito De falar Então emocionar Não pode mais Cutucar Não pode mais A arte vai virar o que? Um enfeite Um adorno A arte incomoda Vai proibir de incomodar Eu não posso falar Sobre alcoolismo Porque ela lembrou Do pai dela Que é alcoólatra E ela teve um gatilho E se internou Pode ser Mas tudo agora Tem que ser controlado Então uma coisa que era Para libertar Está virando um instrumento De prisão Sim É muito assustador isso É que eu acho Que ao mesmo tempo Eu concordo com o que você falou Mas ao mesmo tempo Tem que ter mais vaga Para atrizes trans E atrizes pretas E atrizes gordas Claro, sem dúvida Para poder falar o que quiserem Para poder falar É E uma trans Fazer a Julieta Sim Agora trans Não vai poder fazer a Julieta Exatamente Exatamente É isso Entendeu A preta Não vai poder fazer uma madame Isso Branca Ou sem uma Clareira Maquiagem não existe mais Eu não entendo isso Sim Porque a graça Era a gente brincar de tudo Eu quero ver uma índia Fazer uma loura E eu quero fazer uma índia Pô Sim Não pode Eu topo fazer os papéis De mulher branca hein gente Topo Na minha idade Não tem problema Mas Até porque Eu Já já vai o que Então ator não precisa mais Então pega uma pessoa Da própria categoria Treina as falas E dá O ator era o que passeava É uma coisa assim Parece que não pode mais dizer Que o rei está nu Entendi É aquele conto É e aí O menino e a criança Fala Mas o rei está nu Não pode falar Não pode falar Porque se o rei decidiu Sair pelado Se o costureiro do rei O rei resolveu enganar ele Você tem que respeitar O direito do costureiro do rei Enganar o rei Ninguém pode dizer Que o rei está nu Sim E outra Você dá tiro no bobo da corte Não dá tiro no Se eu falar da Magda É uma puta crítica Uma mulher submissa Exatamente Pelo amor de Deus Exatamente É uma crítica ativa Exatamente Nós não vamos chamar você Para o nosso evento feminista Porque você Tirou sarro Você foi a mais submissa De todos Gente isso pra mim Sabe o que é? Burrice É falta de inteligência Falta de neurônio Caminha o raciocínio Um passinho adiante Ali era uma crítica Por exemplo Miguel Calabella Estava fazendo uma crítica De um cara Que trata pobre Daquele jeito Não E que é um É um croque É um pilantra Um cara que adoraria Ser político Pra roubar todo mundo E no Brasil Não tem mais O político Quer roubar todo mundo E do lado dele Uma mulher Nossa De repente Eu tinha uma BMW Na garagem Você não sabe Daí apareceu lá Um Mercedes Ai eu fiquei tão feliz E tem algum evento feminista Que falou isso pra você? Teve Não vou te chamar Porque você Teve Proibiram de entrar Cara que burrice Burrice Só pode ser isso É burrice Não pensou até semana Pensa até sábado Parou na quinta Burrinismo Vou ler aqui uma pergunta Que você pode pular Porque acho que a gente já falou dela Que é se você já fez muito homem sofrer por amor Não Acho que não Você sofreu mais do que fez sofrer? Eu acho que todo mundo acha isso né Eu acho Eu acho que deve ter uns dez jogado no chão Sofrendo por você Será? Eu acho Eu acho que você deve ter maltratado muitos corações Maltratado eu não maltratei Mas às vezes alguns eu não gostei mesmo E aí falou Gato Não vai dar mais Não quis Mas eu sofri mais do que fiz maltratado Eu faço a legal Eu sou legal É A gente é meio boba né Sou legal A gente faz a cínica Mas é romântica Eu sou super romântica Mas e se maltratei? É o jogo do amor mesmo É o jogo do amor Não sou malvada não Não mesmo Agora uma pergunta Que Enfim Vamos ver aqui se vou ser cancelado Eu tô sempre na berlinda do cancelamento Ai que coisa chata isso hoje em dia Fui no Saia Justa outro dia Com as meninas queridas Astrid querida Eu comecei a falar Elas Ai Isso aí não pode Parabéns Você tem coragem Parabéns Eu falei Ué Ai não Que a gente foi super cancelado Não é cancelado toda semana É um inferno Mas isso é cancelado Eu vou deixar de existir? É Não Vamos me cancelar Eu vou fazer O que aconteceu com a Marisa E ela foi cancelada Até descancelarem Vamos botar aqueles blocos de concreto na minha frente Me fechar como se fosse um posto Que adultera a gasolina É isso? Vamos botar as faixas amarelo e preto em volta de mim Como é que é cancelar? Viva ela Ai Marisa Você é maravilhosa A pergunta é a seguinte Você é do tipo que fala Ah envelhecer lindo Envelhecer maravilhoso Ou você vai falar que é difícil? É difícil pra caceta É difícil pra caceta Comecei né Difícil pra caramba Nossa Eu quando comecei a estudar budismo Aprender budismo Eu via lá que Buda foi atrás Eu gosto muito da história do budismo Porque ele nasceu bem rico Sim Bem feliz Playboyzinho Playboyzinho E lindo e saudável E tinha tudo O mais rico de todos O mais bonito de todos Mas tinha uma depressão que não sarava E um dia ele ouviu uma música triste né E foi atrás e foi descobrir Depois ele saiu das redomas onde ele foi criado E viu uma pessoa doente Lepra Viu uma pessoa morta Jovem que não abriu o olho E viu um velho dobrado Com a pele ruim Com a pele toda E ele perguntava pro criado dele Falava que é isso, que é isso, que é isso Bom enfim Aí ele foi atrás de um método Para ser feliz Consciente de Morte Doença E velhice Quando eu era mais jovem Quando eu comecei a aprender Eu não achava que velhice Tava no mesmo Aquela que tá implicando com o budismo né Pouco pretenciosa Não, morte tudo bem Horrível Doença Meu Deus Talvez às vezes até pior que morte Agora envelhecer Agora envelhecer Tudo bem Tudo bem Processo natural Ai que caretista Não entendo Imagina Não entendia porque que tava no mesmo pé Ao que o meu irmão um dia falou Mas Marizinha A velhice é uma doença fatal É Você não vai se lavar Ela reúne as duas anteriores Bicho Sim Entendeu É uma doença Seu corpo vai adoecendo E te leva a morte Você vai pifando E você vai morrer Então é tão heavy metal Quanto morte E quanto doença E é um desafio Você ser feliz Sabendo que vai envelhecer Não é fofo Não é fofo É bom Porque você realmente Fica mais esperta Você vai vendo umas coisas Você fala Nossa Pra dramaturgos então É maravilhoso Porque você vai vendo O final das histórias É melhor do que morrer cedo Você vê Você vê tudo tridimensional É melhor do que morrer cedo Você fala Olha só O bonzinho Vê era o ruim O ruim era o bonzinho Sim Você começa a ver O final dos roteiros Você começa a ver Você fala Não acredito Que aquilo que era isso Virou isso É a gente ter uma visão Meio chapada de tudo Quando a gente é novo Esse é bom Esse é ruim Isso é maniqueísta Nossa Aí você vai envelhecendo Você vai falando Olha quanta camada Olha que complexo que é Quando você é mais jovem Você acha que os filmes E os livros São mais interessantes Que a vida Sim Quando você vai ficando velho Você vai vendo que Todos os filmes Todos os livros Saíram da vida E que ainda faltam muitos Pra ser escritos Sim Maravilhoso Isso é legal Sim Isso é uma sensação gostosa De poder finalmente Poder real Mas e a questão Você sex symbol Envelhecendo Ah Sex symbol foi brinde Que Deus me deu Eu nunca quis ser sex symbol Foi inacreditável Que eu virei um sex symbol Eu fiquei tão feliz De ter conseguido isso Imagina Eu nunca pensei nisso Isso foi outra grande surpresa Eu fui criada Pra ser uma intelectualóide Cinzenta Paulistana Inteligente Falando sério Fazendo produtos chiques Eu virei Popular Burra e gostosa Isso é Isso é maravilhoso Um arco na vida Sim Eu tenho orgulho Tenho orgulho É pra ter mesmo Assim Né Eu adorei Ser símbolo Foi uma coisa decidida Você tem saudade disso? É Não Porque foi um brinde mesmo Entendeu? Foi E eu digo sempre Não fui eu É a Magda Que era o símbolo sexual Entendi Eu fiz um símbolo sexual E ela é mais bonita que eu Sempre foi Mesmo eu Estando mais jovem Ela é mais gostosa Mas ela devia gozar mais que eu Magda tinha mais orgasmos que eu Entendeu? Estou satisfeita com os meus Mas Ela era um símbolo sexual Então eu acho que é uma coisa de atriz Mas ela tomava água de privada também Também deu No final Não tem inveja Não tem inveja não É Eu acho que foi uma coisa boa Eu acho que é mais difícil ficar ver É quem é linda Entende? Mas você é linda E continua muito linda Eu sou linda Eu sou estranha Eu estou falando linda Linda Ah, padrãozinho Linda Capa da Capricho É Rosto cromo Aquela Tá lindinha Eu sou diferentona Eu me achei mais bonita Mais velha Do que mais jovem Sem a menor dúvida E agora eu Mãe dos atores Na novela Menina Eu sou muito bonita Eu já virei mãe da Aline Moraes Já fui mãe do Pauline Vilena Fui mãe da Mariana Chimenez Todos os galalau gigante Que eu não teria idade pra ser mãe Mas na televisão é isso A gente fica mãe com 15 Mas Olha os meus filhos Que lindos Galera gata Então eu acho que eu sou linda Nessa altura Porque se meus filhos saíram Meu filho é lindo, João É realmente bonito Ele é bonito Pesquisei Mas eu fiquei feliz Eu falei Ah, eu faço a linha coroa bonita Porque me deram os filhos lindos Esse seu olho mais baixinho Ele é tão bonito Eu tô um pouco apaixonada Você acha? Eu tenho o maior trauma com isso Você tá de brincadeira Você não acha que é a coisa sexy Que você tem no rosto? Não, não Eu acho um defeito horroroso Você jura? Meu Deus Mas já nasceu ele assim Mais abaixadinho Nasceu É super sexy Outro dia eu tava no maior problema de saúde Fui no neurologista Ele falou assim Você sabia que você tem um aneurisma? Eu falei Oi? Ah, que delícia Doutor mandou na consulta Eu falei Oi? Eu tenho aneurisma? Mas você tinha feito uma ressonância? Não é É, ele tinha feito uma investigação Médico bem bom Bem nerd Aí já quero a indicação Não, não, mas calma Extra cérebro Eu falei Fico feliz Eu operava Ele falou É isso aí que talvez Deu essa quedinha aqui no teu olho Entendi, é uma coisa superficial É, é aqui de fora Eu falei Falei Como é que você fala pra uma pessoa Você tem um aneurisma? Ah, que grosso Não, mas é porque parece que você tá sempre Sensualizando É um olhinho meio da paquerinha Assim na festa Sabe? Doida, amiga Eu acho isso uma coisa mais estranha Esse é o maior problema que eu tenho de estética Nossa, não Gatíssima Podia ter mais bunda também Dois olhos iguais e um pouco mais de bunda Dois olhos do mesmo tamanho e mais bunda O resto tá bom Então o resto tá ótimo Agora é a meia pergunta Você já vai se livrar de mim Lá vai Que a pergunta é Você que completa ela Quando eu posei pra Playboy Eu me senti Muito envergonhada Jura? Nossa, quase morri de vergonha E bem Mas eu E muito cansada Que coisa trabalhosa, né? Muito cansada Muito cansada É difícil pra cacete Vamos lembrar que eu ainda sou do tempo Que eu tirei analógica Não era digital Nossa Então era Polaroid Quem que foi o fotógrafo? Era o Willy Biondani Que eu queria muito que fosse ele Porque ele era muito lírico E eu não queria Apesar da excelência do Duran Do Bob Eu queria fotos nuas Mas eu não queria fotos eróticas Entendi Eu percebi esse espaço Mas você queria o que? Que saísse engraçada a foto? Belas Entendi Bonitas Que quando a foto fosse pendurada Numa sala Só que seu quarto não ficasse imediatamente Uma borracharia O borracheiro não ia querer ter ela lá Entendeu? Que fosse um Assim Então eu pedi um monte de coisa Não pedi pedaço Não tem pedaço Meu, tô sempre inteira A foto é bonita Pedaço é foda Não, açougue Pedaço é muito açougue Gringo, cardia Duda Molinos Fábio Namatami Então é chique Entendi E o Willy era lírico Tinha uma coisa lírica Uma coisa elegante Quando ele foi mostrar as fotos eróticas Dele era assim Uma árvore Que tinha uma fenda Assim bem E tinha a Luisa Bruneno Meio com vestidão Essa era a foto erótica Daí eu falei É isso que eu quero Maravilhoso E aí tem as fotos lá Eu nua Mas não tem as fotos da cara que eu faço quando eu transo Porque isso não era obrigado Não, a carinha de orgasmo em foto Pelo amor de Deus Mas pode ser Você pode tirar de short e camiseta E ser mais erótico do que você pelada Sim Linda Sim Eu, meu corpo nu Ótimo Eu fiz ginástica até morri Eu não conseguia comer Tive uma pequena anorexia Pra poder fazer essas fotos? É Mas aí eu exagerei Aí cheguei no fatólico Cadê? Cadê o peito? Tinha um peito aqui Ah, de tanto que você malhou Osso Aqui Dava bom pra um catálogo de ginástica Olímpica A barriga toda aqui As pernas, os músculos Tudo Ele falou Bom, mas não tem Cadê? Cadê a teta? A bunda já é pouca Você não tem pouca bunda? Hoje em dia, né? A pessoa tá uns 15 quilos mais gorda que na época Mas na época secou Ficou bonitinha Mas não era uma gostosa Entendi Era uma atlética Entendeu? Uma grisela Mas fez sucesso a sua playboy Eu lembro Fez, fez Até hoje eu sou a quinta mais vendida Sei lá O que é um absurdo Na minha frente tem tiazinha feiticeira As do tia O tamanho do rabo dessas mulheres, gente Que maravilha Eu me sinto uma heroica Maravilhosa Heroica Eu me senti Dá muito trabalho Dá muita vergonha Dá vergonha Pra caraca Mas não rolou um momento Tipo, ai, me soltei aqui Não, rolou Rolou Nas fotos não dá tanto medo Depois Primeiro dia eu passei muito mal Depois relaxei E sua mãe? Minha mãe não gostou Muito Meu pai achou normal Minha mãe ficou Seu pai falou Normal, minha filha Faça, minha filha Vai mudar muito pouco Sua vida pessoal Vai mudar muito Sua conta bancária É isso, maravilhoso Minha mãe já ficou com medo Que eu ia destruir minha carreira Com medo espiritual Com medo de um monte de coisa Medo espiritual? Ficou Ela achou que os homens Se masturbando em casa Iam mandar um demônio Uma energia ruim pra mim Entendi Daí eu falei pra ela Mas mãe, eu quero isso Desde que eu nasci Ela ficou meio impressionada Sério? Você falou Eu quero Sempre quis sair na Playboy Sempre quis Que bom você falar isso E daí Também era assim E a página do meio Eram as gostosas Da Playboy americana Que era o pôster As brasileiras As chiques As atrizes chiques Eram do lado E eu falava Eu quero pôster O que? Você quer pôster? Claro que eu quero pôster Eu vou passar por todo esse esforço E eu não vou ser pôster Da minha revista Eu sou capa E sou pôster Você tá doido? Maravilhoso Que eu vou dar o pôster pra outros Pra outra mulher Não, quero pôster Ela quer o pôster Ela quer Eu não entendi Por que o pôster era mais puta Fizemos uma foto linda O pôsterzão lá E eu fui falar isso em Portugal Gente Portugal é bastante Conservador Nossa senhora Eu sou bem famosa lá Por causa do Sai de baixo Por que fizeste a Playboy? Precisava fazer sim Do dinheiro Perguntaram isso Numa entrevista? Trinta Trinta entrevistas Que eu dei uma vez Ou seja Dos veículos mais populares Aos mais sofisticados Porque eu quis 100% Nossa E eu falei Não, pra melhorar Porque eu acho que Precisar do dinheiro É uma barra pesada Pra melhorar Eu falava Não, não Eu fiz porque eu tinha vontade O que? Poderia repetir? É, porque eu sempre tive Essa fantasia O que? Era pior Eu falava Gente, mas não seria muito pior Eu fazer uma coisa Contra a minha vontade Estar me violentando Por dinheiro Não, eu fiz por prazer Eu nunca fui a Cosete dos miseráveis Que só tinha beleza Para vender uma linda Na sarjeta Nunca fui eu Eu sempre trabalhei bem Sempre tive minha grana E dou um jeito Sou sexy É tipo Artista da fome O livro bom É aquela pessoa Que não vai ganhar Nenhum dinheiro Com o livro Porque ele é um artista Da fome Eu tenho uma aflição Disso Que precisa sofrer Que precisa Na verdade Não tem nada a ver Com o que você falou Absolutamente nada a ver Mas é porque Foi por um negócio Do sofrimento Já me irrita Eu adoro a minha playboy Tenho o maior orgulho Tanto que quando Meu filho foi crescendo Eu mostrei pra ele O maior orgulho Teve o dia De mostrar a playboy Pro filho Pra ele vir em casa Pra ninguém vir falar Sua mãe é uma vaca Que idade ele tinha? Sete E ele falou o que? Bonito Que lindo Que cena bonita Ficou tranquilo Aí ele ficou forte Pra algum amigo Imbecil Sua mãe é puta Minha mãe já me mostrou Ela gosta A gente gosta das fotos Eu gosto Gosto Não tem nenhuma E eu fui a última Sem mucosa Isso é importante que se diga Você foi a última Sem mucosa? Sem mucosa Não aparece mucosa É importante É importante dar esse detalhe Eu fui a última Sem mucosa Eu já vi esse título Eu acho que esse é O tema do programa Eu fui a última Sem mucosa Eu tinha um pentelho Entendeu? Então tinha um biquininho De pelo Entendi Uma segurada boa Ainda podia ter pentelho ali Aí veio A geração mucosa Geração mucosa total E hoje em dia O povo olha e fala Ai que cabeludo Ai é tão bonito Eu acho Não, não tava assim no auge Não era Sim, não era Não era Não era Era já a parada Mas tava ali Tampadinha O que dá uma segurança Pra mulher Sim É um biquininho Sim Tem um desenho Não tem? Tem um desenho Vamos para o último quadro Que é o Periguete Que é porque somos Periguetes e mais cultas Então é o momento Em que a gente dá Alguma dica cultural qualquer Quando que volta Bárbara Para São Paulo E onde que você vai passar Pelo Brasil? Abril A gente tá bolando ainda a turnê Mas falta São Paulo Mais São Paulo Vai voltar no Renaissance? Não sei Não sei Estamos exatamente buscando sala E tem o Delírio E a vontade Não é Delírio Porque preciso fazer Rio Preciso fazer Salvador Eu já achava que era a peça Delírio E tem o Delírio Isso é um bom nome pra peça Mas falta fazer Capitais Falta fazer Curitiba Floripa Porto Alegre Patrocine a melhor peça Que eu já vi Estamos nessa luta É uma peça bem portátil Sim Um monólogo E eu acho um tema Muito importante Falar sobre alcoolismo no Brasil Muito Eu brinco assim Agora que a gente aprendeu a falar a palavra genocídio É Sem medo Sem travalinho Eu acho que é importante a gente falar sobre o genocídio do álcool no nosso país Sim E é uma peça também sobre ser mulher Sobre nascer artista numa família conservadora Sobre ser jornalista Sobre envelhecer Sobre compulsão em geral É É uma baita peça É muito boa Mas dá uma diquinha assim Sei lá Uma série que você viu Além da sua peça Que é a melhor coisa do mundo Para as pessoas assistirem Que lida Obrigada Algum filme Alguma série Algum livrinho Alguma coisa Recente Ah, nossa vida Ó, enquanto você pensa Eu vou falar a minha A minha dica é a série Conversation with Friends Daquela escritora Que também assina o roteiro Sally Rooney Ela fez também o Normal People Que é uma série linda Eu lembro do Normal People É lindo Conversation with Friends É maravilhoso Sobre relações abertas Poliamor Casamento Amizade Crescer Envelhecer Relações de verdade Tá na HBO Max Eu vi naquele Hulu Mas já chegou na HBO Max E agora você pode Dar a sua diquinha E está liberaldíssima Ai, não está liberado Eu adoro bater papo Foi uma delícia Bater papo contigo Foi uma delícia Sou ruim de dica, gente Sou libre Ascendente libre Não escolho na hora Não escolho Pode ser coisa antiga Ah, puxa vida O que eu vi de série Que eu amei Eu vi as básicas Que todo mundo vê Acho importante ver Pelo menos a primeira série Do Handmaid's Tale Que é um tiro na cara Mas eu acho importante Eu vi grávida E foi bem pesada Mas pelo menos a primeira Depois ela perde um pouco Mas eu acho importante Para a mulher ver Eu acho que Margaret Atwood Merece lida sempre Sim, sim Eu li e vi Achei muito legal Uma coisa da mulher Bem forte Quem me ajuda muito Natália Barros Minha comadre Que inclusive é uma poeta Incrível E ela está com um livro lindo Que se chama Insurreição da Flor Que é um livro de poesia Insurreição da Flor Insurreição da Flor E ela me deu um livro Da Hilda Hilst Maravilhoso Maravilhoso Que são os contos Eu amo Eu amo Você lembra qual que é? Porque... Não, mas tudo bem Qualquer livro dela É sensacional Ela me deu É um novo É uma nova edição Não é nova Porque ela até já se foi Mas... Eu li várias coisas É maravilhoso Ela é rasgada Ela é rasgada Ela é fácil de ler É um monte de emoção E ela é aquela coisa De verdade pra caramba A gente fica pensando Que a gente que agora Conquistou esses espaços Adoráveis De mulheres falando As coisas fortes É... Leia Hilda Hilst Nossa Ela já fez muito antes O que é mulher fazendo Coisa forte Nossa Em público Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Amor Olha Você vai continuar sendo Vamos ser pra sempre Vamos combinar isso Vamos se mandar whatsapp Tati é uma mulher Que eu estou descobrindo agora Eu já li a ela Está em jornal E estou dizendo Gente, essa mulher é muito corajosa Olha as barbaridades Que ela escreve Não, você que é corajosa Sempre gostei muito Falou coisas incríveis Muito bom Muito obrigada Muito obrigada A você que nos ouviu Que nos viu Que nos celebrou Criticou Criticou Não vai lá cancelar a gente Invejou 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 Teve tesão na gente Isso é muito importante Muito importante Tchau 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 Tchau